Oi meu povo, hoje eu resolvi mostrar pra vocês um lugar muito legal. Eu acho que todo mundo conhece porque é um lugar tão antigo, tão legal, tão bacana. E assim, eu vim dar uma fugida do trabalho, chegar aqui e pedir um delivery. Delivery de hot dog. Cadê meu cachorro quente? Tá aqui seu cachorro quente, Mara. Boa tarde galera, ou boa noite, né? Já é seis e pouquinho, tudo bem? Esse aqui é o Lande, e eu vim cedo aqui hoje, por aí daqui a pouco isso aqui fica um inferno de gente. Maravilha, que bom. Quantos anos aqui? Aqui vai pra trinta anos. Nesse mesmo ponto? Nesse mesmo lugar trinta anos, vai fazer trinta anos. Lande, é engraçado que a gente fica parado aqui, aí a galera para ali, que já grita, você já sabe até o tipo de pedido que ele tem, né? Isso, aqui nós temos dois rapazes pra atender, pra fazer um drive-thru. Chegou, ele deu um toque na buzina, ou piscou o farol à noite, já tem dois rapazes pra ir atender. Se tiver chovendo, pode vir normal que nós temos aqui o drive-thru no carro, só desce quem quer. Eu consigo comer dois desse aqui, só com o cliente assim, mais esquisito que comeu quantos assim? É o nosso rapaz, um rapaz, um amigo nosso aqui da quadra aqui. Quantos? Ele tem oito cachorros e seis vezes, obviamente. O normal dele é quatro. Ah, ele vem sempre? Sempre, vem toda semana. Quantos centros você consegue comer? Mas se deixar, eu como cinco. Hoje, tinha pais que têm filhos, que filhos hoje têm filhos, então assim, é muito legal isso você ver isso, né? Você vê um fruto de um trabalho, um trabalho de formiguinha que vem de muitos anos, isso é muito legal, muito característico. Você gosta mais de hot dog ou de mac donalds? Hot donalds. A gente começa mais ou menos às sete horas da manhã, vai a manhã inteira, entra pela tarde, nós só vamos terminar tudo pronto lá pelas duas horas da tarde. A produção mesmo? Tudo, vamos deixar tudo prontinho, aí bota tudo dentro do carro, tudo dentro da casa, tudo, duas horas, tudo certinho. Há quanto tempo você vem aqui no Anjo? Ah, tem muito tempo, Mário, nem lembro. Acho que eu tinha 18 anos na primeira vez. Ah, mas continua bom, né? Bom demais. Eu venho sempre, meu filho vem, pede pra vir. Já tá na terceira geração de hot dog? Terceira geração aqui, meu irmão. Ele falou pra gente que 10 segundos ele fazia um hot dog. Eu vou botar 12, terminando de conto? Ah, 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 vou dar 12 de volta. Não, o que que é isso? É mesmo? 10. Ah, então tá bom. Já começou a contar, hein? Vou ter, vocês, vamos lá, não, ok, eu vou começar ali, aguenta aí. Ah, vamos lá, galera. O compécio de bocumulho é meu, o Dulo precisa um compécio normal. O compécio é um compécio normal. O compécio é um compécio normal. Prefere o que ele fez? Nem, né? Sei lá. O cachorro prontinho, galera. Aqui a rapidez é violenta. Ó, eu fiz em 10 segundos. Ela pensa que é a chefa de cozinha. Vamos ver se ela consegue fazer pelo menos em 20. O hot dog que eu conheço é pão e salsicha. Não, aí não. Esse aqui eu vou ter que fazer completo. Pão e salsicha você vai fazer em 10. Aí você vai até me... Ah, vamos lá? Vamos lá. Agora. Molhinho. Não, queijinho. Não, primeiro é salsicha. Não, você tá me confundindo. Aqui é uma salsicha. Ah, tem que pegar com isso. É, Lói. Vamos começar de novo, então. Salsicha. Queijinho. Três de queijo. Você pra que é tanto queijo? Meio de queijo. Molhinho. Molhinho. Mais um molhinho. Mais um milhozinho. Milho? Já foi meia hora. Mais um queijinho. Agora aquela batatinha. Pra finalizar a batata. Ó. Ó. 38 segundos. É nove. Ainda vai aprender, viu? Gente, olha só. Quem não conhece o Land está perdendo. É o cachorro quente mais fofinho, mais gostoso que eu já comi. Então, por favor, vem aqui. O Land está sempre aqui. Pode chegar e procurar por ele. Quem quebrar o recorde de comer mais de oito cachorro quente... Vai levar um de brinde. Ganho o nome. Ganho o nome. É isso mesmo. Pra você que gosta de comer de tudo, beber de tudo como eu, vou dar um conselho, hein? Malhar, gente. Uma horinha só por dia. Eu já escolhi minha academia, que é o Nick. E o melhor professor da cidade, meu personal, do Briderosos. Sabe por quê, personal? Porque você não está muito aqui demais. Mas, tchau. Malha, Bruno! Bora! Agora! Eu estou super bem aqui, trabalhando.